Ser é bem assim, é tão difícil suportar O medo a dor e essa lágrima no olhar Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir A única certeza que chegou ao fim Eu vou descober, eu vou descober, eu vou descober Esse é o nome da minha, também vai contar a tua história Eu vou descer o rio do filho, pra morrer por sozinha E então voltar, derramou seu sangue e carregim O que você não vem por mim Você não nasceu para sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz Mas não, 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 não De repente fazer um rádio novo Vai mostrar que somos os teus inimigos Que eles sempre estão tendo contigo E eles irão chorar em você Que eles sempre estão tendo INCPro E eles sempre estão tendo Porque eles não fazem Mas não, 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 não